Pode carregar e ficar pronto Descarregar, faça a inspeção Bom, quem está ali se encontrou de arma Giovanni, fala para nós sobre o atirador Newton Fior O Newton Fior foi um atirador de nível nacional e internacional Com dezenas de conquistas de títulos importantes no Brasil Vários títulos fora do Brasil, tanto individual quanto por equipe E eu tive a honra de conhecê-lo logo na minha primeira competição de título prático Por volta de 1998 ou 1999 E daí para frente fornou-se uma amizade, né? Fala para nós do amigo Newton Fior Formou-se uma amizade muito grande, muito sólida Ele como ser humano era inquestionável Nas suas atitudes, tanto como pessoa, como atirador Eu tenho ele como exemplo no tiro, na vida Tinha um contato muito estreito com ele Que infelizmente nós tivemos essa partida dele para o céu Creio eu que muito antes do que a gente gostaria, né? E o clube fez uma homenagem para ele que a gente vai acompanhar agora Exatamente, esse ano, no mês de maio, nós fizemos a segunda etapa Do campeonato catarinense de tiro prático A qual eu tomei a iniciativa, juntamente com o clube De homenageá-lo nessa prova Por nossa amizade, por tudo que ele significou no tiro Por todos os seus préstimos que ele fez nesse mundo do tiro Então nós tomamos a iniciativa e fizemos essa prova em homenagem a ele E que esse grande nome do esporte e como pessoa, Newton Fioar Permaneça no nosso meio E que nós honremos ele para todo o sempre E possamos dar continuidade no que ele nos ensinou